Alô Carlos César, tudo bem Carlos? Francis Lopes falando aqui, tô sabendo aqui através do meu amigo Romeu Rios aqui, que é seu amigo, tô sabendo que você tá de aniversário hoje, tá? E eu tô aqui pra te desejar os parabéns, desejar muitos anos de vida, que você seja muito feliz aí ao lado das pessoas que você gosta, que você ama, das pessoas que estão ao seu redor, ok? Um grande abraço aqui do Romeu Rios e Francis Lopes, especial pro Carlos César, até umas horas, valeu galera! Alô Carlos César, aqui a Lorena! Alô Carlos, todo o pessoal de Rondônia, que felicidade estar aqui falando com você, dia 5 de outubro é o seu aniversário, nós estamos aqui pra fazer parte dessa festa, pra te desejar o melhor dos presentes sempre, né Lorena? Isso, papai do céu te abençoe com muita paz, muita alegria e o principal de tudo, muita saúde! Um grande abraço a você e a todo o pessoal de Rondônia e região! E obrigada pelo carinho com Lorena e Rafaela, pela força na divulgação, feliz aniversário Carlos! Alô meu amigo Carlos César, aqui o Romeu Rios, muitas bebidas aqui, essas bailarinas maravilhosas! Nós estamos aqui passando pra te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe e te proteja, muitos anos de vida e saúde, claro né? Sempre junto com você em Rondônia e em todos os lugares do Brasil! Um grande abraço meu irmão! Um beijo, Carlos César! Feliz aniversário! Parabéns, um beijo! Oi gente, um abraço do César a todos! Um abraço do Paulinho! Um abraço pra lá, pra Rolim de Moura! Rondônia! Um abraço pra lá, pra Rolim de Moura! Rondônia! Nosso grande amigo Carlos César! Raiz certamente! Esse é chique no último! Esse é que nem nós, né? Carlos, um abração pra você aí! Deus abençoe! Um beijo no coração! Você é que nem a gente! Chique no último! Um abraço! Olá gente bonita, aqui quem fala é o Cuiabano! E aqui é o Doradense! Estamos passando aqui só pra desejar um feliz aniversário ao nosso amigo, grande locutor, Carlos César! Grande abraço meu filho! Felicidades mil!